Na verdade, a parceria já existe há bastante tempo, o município sempre foi parceiro das entidades estabelecidas aqui em Farroupilha. O que nós estamos fazendo é estreitando os nossos laços, criando um telefone onde a gente vai deixar um canal direto aqui junto com o Cinde Lojas, para que o município então seja comunicado, principalmente de vendedores ambulantes que estejam aqui na nossa cidade, para que então nós possamos direcionar a nossa ação e coibir esse tipo de venda que é ilegal. Hoje já funciona essa fiscalização por parte da Prefeitura e agora especialmente com o estacionamento rotativo pago não é permitido então esse comércio ambulante. A lei de 2009 que criou o estacionamento rotativo aqui no centro da cidade, ela proíbe qualquer tipo de comércio ambulante. Então se tiver algum vendedor neste espaço, onde a gente chama de Zona Azul, essa venda é proibida. Tanto que a gente tem contado com a parceria da Brigada Militar, que tem nos ajudado a cumprir a lei também, no momento em que ela também faz abordagens, pequenas abordagens e é retirada desses vendedores, porque é contra a lei a venda nesse local. E a venda ambulante fora da Zona Azul, ela tem que ser licenciada. O ambulante tem que vir até o município e tentar licenciar a venda do seu produto. E para isso vai ter cobrança de taxas, que nós fizemos reajustes no ano passado, até com o objetivo de inviabilizar esse tipo de venda. E também ele vai ser verificado o tipo de produto que ele vai fazer. Hoje dá para se dizer que o município de Forroupilha não trabalha com o incentivo da venda ambulante, seja no centro da cidade ou nos bairros. Posso dizer que 99% dos vendedores que eventualmente estão no nosso município, estão de maneira irregular e ilegal. Por isso essa nossa aproximação para que a fiscalização possa ser efetiva. As principais denúncias são de CDs e DVDs piratas aqui na área central? Não só isso, a gente também tem muitos artefatos de couro, que normalmente vem o pessoal do Nordeste, que faz vendas aqui. Até o CD e DVD nós fizemos no ano de 2009 também uma grande destruição lá no Parque Cinquentenário. Mas são diversos os itens vendidos por esses vendedores. O que a gente quer não é aqui tirando a responsabilidade do município, das entidades que estão em parceria. Mas a gente quer também deixar um recado para a consciência do consumidor. Ela é bastante importante, porque essas pessoas só estão aqui e só retornam à Forroupilha porque também tem consumidores que adquirem esses produtos. É importante que o nosso consumidor tenha consciência de que se ele adquirir um produto nas lojas estabelecidas em Forroupilha, além de estar ajudando com o desenvolvimento do município, vai estar adquirindo um produto de qualidade. No caso dos gêneros alimentícios, por exemplo, a gente tem também o fato, muitas vezes, de um caminhão que outro vendendo algumas coisas. Muitas vezes os produtos não estão sob refrigeração e podem ter problemas sérios. Então a gente quer deixar o alerta para que as pessoas tenham cuidado e elas também podem nos ajudar. Como? Avisando a entidade, avisando o município e, principalmente, não adquirindo produtos de comércio irregular.